E aí galera, beleza? Hoje eu vou pegar e vou lá no centro de Campinas ver, pesquisar qual que é o melhor preço do Playstation 4, beleza? Então vamos lá no centro comigo e eu vou mostrar pra vocês, até daqui a pouco, alô! E aí galera, estamos aqui no centro de Campinas aqui ó, vamos ver o preço do Playstation 4 aqui ó, beleza? Olha aí galera, como que tá lotado aqui em cima. Gostei, ok to maior Eu vou colocar um conchete aqui, vou colocar um conchete aqui se eu quiser fazer um conchete aqui, tá a inglêsse como eu recomendo ou não se eu quero fazer um pouquinho? Sim... ...com AssegREá, o Brasil vai iniciar então? Isso aqui está... Aqui é a pista mesmo, ou seria de parcelado? Está em casa lá? Não é isso, não é isso? É. Mas depois eu vou dar uma mão também. Depois eu vou dar uma mão. Se sair outra, a gente se conhece a mesa. Eu vou dar uma mão. Eu vou dar uma mão. Não é só uma mão de uma vida, não é? Não, não é? Não. Não. Eu quero saber o valor do que é. Você segue enquanto ele estiver funcionando, Vado? Não, você vai se parcelar. O que é que é isso, Vado? O jeito de hoje é que antes eu ficava na pontoposta do barco que é a TV. Agora eu dei uma mudada de topar, que não tem mais acertar. Tá bom, vem solucrado, não tem nenhuma vermelha. Tá legal. Tá legal! Então galera, depois que pesquisar muito lá no centro, eu decidi que a melhor coisa que eu vou fazer é comprar no mercado livre mesmo, então eu resolvi comprar com meu amigo Cedu, no canal do Cedu, beleza? E vou comprar com ele e recomendo pra vocês que ele é um rapaz honesto, tá bom pessoal? Comprei vocês também com ele, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, já dá aquele like aí, se inscreve no canal, se inscreve lá no canal do Cedu, vou deixar aí no final do vídeo aí o canal dele aí também, beleza? Se inscreve lá e tamo junto e até a próxima. Se vocês gostarem muito desse vídeo aí, eu vou fazer uma segunda parte, beleza? Então, falou! Galera, eu fiz a compra com Cedu lá, finalmente ó, o sonho realizado, chegou o meu Playstation 4 aqui ó, vou fazer um box pra você no próximo vídeo, beleza? Então tamo junto e até a próxima. E aí 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 E aí